Para essa receita nós vamos precisar de uma caixinha de leite condensado, três claras e três gemas separados, tá? Porque a gente vai precisar bater claras em neve. Duas colheres de sopa de amido de milho e três xícaras de chá de leite. Você pode diluir o amido de milho junto com a gema e o leite condensado primeiro para ficar mais fácil depois. Junta tudo na panela e leva para engrossar em fogo baixo, tá? A hora que estiver no ponto eu volto para mostrar para vocês. Ó pessoal, esse é o ponto, tá? Está bem cremoso, bem consistente. Então agora a gente vai deixar descansar. Enquanto isso a gente vai preparar a cobertura e bater as claras em neve. Então para a calda nós vamos precisar de seis colheres de achocolatado em pó. E vamos precisar também de seis colheres de sopa de açúcar. Eu estou usando o demerara, mas você pode usar o que você tiver em casa, tá bom? E meia xícara de água. Leve ao fogo os ingredientes da calda até engrossar. A hora que estiver no ponto eu venho mostrar para vocês. Gente, esse é o ponto, tá? Ele não vai ficar tipo textura de brigadeiro, sabe? Porque ele tem que ficar mais molinho mesmo, porque é uma calda. Então quando estiver assim você já pode desligar. Só que ainda a hora que esfriar vai engrossar um pouquinho mais. Depois que o creme estiver frio, você pode ir colocando a clara em neve, que está aqui, né? Que a gente já bateu. Vai colocando aos poucos, para não perder o efeito dela, tá? Você coloca um pouquinho, mistura, depois você coloca mais um pouquinho e vai misturando até acabar. E tem que misturar bem devagar, tá vendo? Você pega de baixo e traz para cima. Pega de baixo e traz para cima. E vai fazendo assim, bem devagarinho mesmo, tá bom? Depois de acrescentar a clara em neve, ó a textura que fica, como muda. Tá vendo? Fica super aerado. E é bem devagarinho que vai colocando, ó. Tá vendo as bolinhas que vai formando? Aí agora é só colocar em um recipiente. Já coloquei aqui na travessa. E agora eu vou levar para gelar por mais ou menos uma hora. E aí quando você for servir, você coloca a caldinha por cima. Tá bom? Daí eu vou mostrar a hora que estiver pronto. Gente, já ficou no freezer por mais ou menos umas duas horas. E agora eu vou despejar a caldinha por cima e vou servir. Gente, eu acabei colocando numa travessa muito grande. Se vocês conseguirem, coloquem em uma menor que essa, ó. Tá vendo? Aí acabou que a calda ficou pouco, sabe? Para espalhar por cima, porque depois que esfria ela fica bem densa. Então não ficou assim maravilhoso, sabe? Mas agora vamos cortar aqui. Ó, viu a textura? Fica igual um sorvete. Uma delícia. E aí é só aproveitar. E aí é só aproveitar. E aí é só aproveitar.